Homem que matou o bombeiro em Uberlândia, condenado há 20 anos. Matéria de 30 de setembro, quando ele foi condenado, aqui na cidade de Uberlândia. E agora, um ano depois praticamente, uma reviravolta no caso. Em minhas mãos, um acórdão da justiça, onde Lucas Brasileiro Salles, suspeito da morte e também condenado nesse processo, pela morte do Sargento Matos, ele é dado como o que? Como crime desclassificado em relação à primeira acusação. Como é que é isso? Ele pode ser colocado em liberdade? É isso, doutor? Sim, André. Nós, desde o início, sustentávamos a participação em crime menos grave. Ou seja, ele, na época, confessa a participação, sim, no roubo e não na ocorrência do latrocínio. Então, o juiz de primeiro lugar entendeu que ele teria participado do crime do latrocínio e, por isso, a condenação de 20 anos do latrocínio. No entanto, agora, no dia 14 de agosto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Sexta Câmara Criminal, decidiu por modificar a decisão do juiz. Ou seja, colhendo a tese da defesa, desclassificando realmente a participação no crime de homicídio e condenando ele somente pelo crime de roubo, reduzindo a pena para oito anos e três meses de reclusão. A previsão de progressão dele era para 2029. Ele teria que ficar preso até 2029. No entanto, faça agora a nova decisão. Ele já está progredido e autorizado ao trabalho externo e externo temporário, desde o último dia 10. Então, agora, o trâmite legal para que seja o ofício encaminhado ao presídio, para que cumpra a determinação do juiz da execução penal e o coloque em liberdade.